No final da Rua França Júnior as coisas ficam um pouco mais confusas, mas primeiro vamos dar uma olhadinha no mapa para ver onde a gente está. Então chegando aqui no mercado de Matosinhos, a gente tem essa pequena bifurcação, aqui à direita é a ciclovia bidirecional da Rua Conde de São Salvador, para a esquerda é uma rua de zona 30, também tem compartilhamento, mas a gente vai seguir em frente. Aqui ela segue nesse trechinho de calçada, e onde essa calçada vai levar a gente? Aqui tem o compartilhamento de Cheryl só para ver, eu acho que eu tenho que descer. Ela termina um pouco sem aviso prévio, mas vamos seguir, conhecê-lo juntos. Com vocês. Ah, então seria vindo por aqui mesmo. Aqui a gente chegou na Rua Brito Capelo, que é a rua que passa o metro, ali à esquerda é sentido Porto, e aqui à direita nós temos a paragem Mercado do Metro, sentido Senhor de Matosinhos. Esse trecho para cá é uma via partilhada com ciclistas, tem o vídeo aí no canal, é só clicar no card. Mas agora nós vamos seguir em frente. Aqui tem esse pequeno trecho de ciclofaixa, depois ela sobe no passeio novamente, e termina com essa seta para cá, mas para onde está apontando essa seta? Não, é lá na frente. Tem essa travessia. Depois dessa travessia, a direita novamente. E aqui ela segue em pista compartilhada. Vamos ver até onde vai esta pista compartilhada. Aqui à nossa direita a gente tem Porto de Leixões, parte do Porto de Carga. Eu não estou vendo mais a indicação de compartilhamento, eu estou achando que ela acaba sem aviso prévio. Mas eu sei que lá na frente é a praia, então vamos seguir o vídeo. A gente está na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco. Esse é o nome dele. Bom, em frente não podemos seguir, vou subir no passeio. Foi esse o caminho que a infraestrutura me trouxe. Agora, muito curioso a ausência de placas nesse trecho. Esse trecho me parece que faz parte de uma infraestrutura até europeia, de bicicletas, Eurovelo. Acho que é esse o nome, é Eurovelo. Aqui nesse trecho, portanto, corta Portugal de norte a sul, né? Vem desde a fronteira com a Espanha, vai indo em direção a Lisboa e continua. Mas não tem nenhuma indicação aqui. Deixa eu fazer uma pausa no vídeo para verificar. É isso mesmo, a Eurovelo segue nesse trechinho apertado. A gente está aqui na Rua Heróis de França. Eu vou tentar passar bastante cuidado aqui para não atrapalhar. Aqui na frente tem alguns restaurantes. Deixa eu passar bem devagar aqui. Rua Heróis de França. A direita segue o muro do porto. Vou passar empurrando nesse trecho. Aqui na Rua Heróis de França. Acho que já dá para seguir sem incomodar ninguém. Essa é uma parte da cidade de Matosinhos que tem muitos restaurantes vendendo peixes em geral, sardinha principalmente. E aqui à direita a gente tem uma bifurcação aqui no passeio, vamos seguir à direita. Aqui na frente a gente tem um monumento bem importante na cidade, cujo nome eu me esqueci, mas eu vou ler na placa ali com vocês, é alguma coisa da Igreja Católica? Eu acho que é Senhor do Padrão o nome, vamos ver juntos aqui. Isso mesmo, Zimbório do Senhor do Padrão, deixa eu dar um zoom aqui, classificado como monumento nacional desde 71, o Senhor do Padrão assinala o local onde, segundo a lenda, terá dado à costa no dia 3 de maio do ano de 124, a imagem do Bom Jesus de Matosinhos. O local certamente assinalado desde as épocas remotas foi, no entanto, em data posterior a 1758, que se identificou o Zimbório que hoje aqui podemos contemplar, conhecido também por Senhor da Areia. Tal designação resulta do fato de, até o final do século XX, este monumento se encontrar totalmente isolado no meio de um vasto areal, possuindo por isso um fortíssimo impacto visual. O aparecimento miraculoso de uma fonte de água doce neste local, em 1733, deu origem à construção mais pequena que podemos observar junto ao Zimbório. um pouquinho da cultura aqui do local, dos monumentos, vamos seguir o trecho aqui, segue contornando do porto, e aqui é o começo da Avenida General Norton de Matos, essa é a Rua do Godinho, também conta com o compartilhamento e mais atrás ciclofaixa, também tem um vídeo aqui no canal, deixa eu passar aqui no frontinho para não incomodar. E aqui, embora sem sinalização nenhuma de compartilhamento, mais ali na frente começa a ciclovia da praia de Matosinhos. Aqui tem algumas bicicletas compartilhadas e trotinete, como são chamados os patinete aqui em Portugal, tem um monumento, Tragédia no Mar, bem bonito, vou parar para dar uma olhadinha nele, é uma série de esculturas de mulheres desesperadas. Vou ler aqui a legenda. Tragédia no Mar Inspirado numa tela do famoso pintor matosinense Augusto Gomes, o conjunto escultórico Tragédia do Mar, da autoria de José João Brito, data de 2005 e evoca aquela que é a maior tragédia marítima que há registro na costa portuguesa. A ocorrida na noite de 1 para 2 de dezembro de 1947, quando uma grande tempestade fez naufragar ao largo de leixões diversas embarcações de pesca, provocando a morte de 152 tripulantes e a dor e o desespero em toda a comunidade, incluindo 72 viúvas e 152 órfãos resultantes desta tragédia. Finalmente, seguindo mais aqui na frente, nós temos o começo da ciclovia da praia de Marcosinhos, que você pode conferir no próximo vídeo. É isso! Chegamos na praia! Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, confiram aí no card o vídeo da ciclovia da praia de Matosinhos. E é isso! Deixem seu like, seu comentário e vejam a playlist com as demais ciclovias da cidade. Até a próxima! Tchau!